A agitação é geral nos bastidores políticos. Toda movimentação acontece porque a partir da próxima quinta-feira, dia 3 de março, se estendendo até o dia 1º de abril, deputados estaduais e federais poderão migrar de um partido para outro sem ameaças de perder o mandato. Esse período é definido pela justiça eleitoral como janela partidária e pode e permite que dezenas de deputados estaduais e federais, com o argumento de que os partidos pelos quais foram eleitos já não mais os contemplam na linha de atuação política e ideológica, decidiram buscar um novo abrigo. Vai ser Beto Almeida uma revoada de políticos comandados de um para outro partido em todo o Brasil. Aqui no Ceará também nós tivemos nesses últimos dias muitas articulações, muita gente com a ficha partidária já assinada, mas sem poder exibi-la porque a legislação só permite a troca de partidos a partir do dia 1º, a partir do dia 3 de março, ou seja, quinta-feira. Só que neste ano de 2022 a janela partidária, esse troca-troca tem, vamos dizer assim, um tempero a mais, um diferencial a mais e esse diferencial responde pelo nome de federação partidária. Como as coligações proporcionais estão proibidas, estão abolidas, qual é a preocupação hoje dos deputados estaduais, dos deputados federais? É saber qual é o partido que vai dar para ele a melhor condição de ele se reeleger. Ele pode estar hoje num partido, mas ele olha o cenário e diz, olha, sem coligação que não existe, eu não vou conseguir me reeleger por esse partido. E aí ele pensa, vai ter federação? Esse partido vai se reunir, se unir numa federação? Porque se unir numa federação significa dizer que aumentam as chances do deputado estadual ser eleito ou reeleito e também do federal. Essa é a questão, este é o diferencial. E aí, Luziano, vem também uma outra questão, que é a discussão da terceira via. Eu estou falando já num âmbito da disputa federal, de olho no Palácio do Planalto, com seus reflexos nos estados. Porque quando a gente fala na federação, a gente está pensando na eleição proporcional, que são para as casas legislativas. Mas a federação, ela também vale para a disputa majoritária. E aí é que entra, por exemplo, a tal da terceira via. Porque hoje nós temos uma polarização entre o atual presidente Bolsonaro, que é candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula, que é o potencial candidato do PT. E no meio desse jogo tem um monte de candidatos tentando se viabilizar e se colocar para o eleitor. Só que ele sabe que sozinho dentro do seu partido também não avança essa terceira via. Eu não entendi muito bem a inserção da questão da terceira via nesse contexto da janela partidária. Sim. Mas... Não, você não entendeu o que exatamente? Eu não entendi a mistura que você fez. Não. Para o ouvinte, o internauta, entender melhor. Explique. Vamos lá. Porque está na ponta da língua aqui uma observação. Tá, vamos lá. Por que que eu falei e entrou a terceira via nessa questão? Porque essa terceira via, quando ela se define em termos majoritários, ou seja, na disputa para presidente da república, na disputa para governador e senador, ela vem de lá para cá. Ela vai também prevalecer para os estados também. Isso significa, por exemplo, dizer, eu vou só lhe dar um exemplo aqui, já já. A gente já conversou sobre isso aqui. Se a União Brasil faz uma federação, por exemplo, com o PSDB, isso vai ter impacto aqui no estado do Ceará, não vai, Luzenor? E aí, dependendo disso, o PSDB, que hoje é um partido que tem sérias dificuldades para fazer uma bancada aqui na Assembleia Legislativa, para fazer uma bancada na Câmara Federal, muda completamente. Tem gente já de olho, por exemplo, se transferir para o PSDB, mas está aguardando esse momento da janela partidária e a discussão em torno da federação. Você vai dizer assim, ah, Beto, mas a federação só vai acontecer no prazo final dela, é em maio, e a janela partidária vai terminar agora. Começa no dia 3 de março, mas ela termina no dia 1º de abril, portanto, basicamente um mês antes. Mas daqui até lá, o cenário vai estar um pouco mais fechado e eles vão aguardar. Eu acredito que a janela partidária... Eu disse que a língua estava afiada para responder, para acrescentar a informação, Beto. Eu esperei que ele falasse. Olha, ele consumiu 5 minutos aqui do comentário e não disse um componente bem importante sobre a janela partidária. Com a janela partidária, Beto, diante de uma situação que nós temos aí, dos chamados caridatos da terceira via, que não conseguem decolar, que não conseguem avançar, além de 2, 3, 4, 5 pontos, tornando inviáveis essas caridaturas, Os deputados federais, ligados a essas siglas, como PSDB, PDT e até do Podemos, do ex-juiz Sérgio Moro, esses deputados estão avaliando, durante o mês de março, mudarem de partido, se não houver um novo rumo para as precaridaturas da terceira via, que se coloquem como viáveis para disputar a presidência da república. Acrescentei algum dado para você e os nossos ouvintes, Beto? Acrescentou, é isso daí. Na realidade, é isso, o prazo da janela partidária vai ser fundamental, inclusive para saber se esses partidos terão fôlego mesmo, inclusive para definir se esses candidatos, por exemplo, deputado federal, deputado federal, permanecem mesmo nesses partidos ou vão em busca de outra casa. É um assunto para você, ouvinte internauta, que entra na pauta do jornalismo, dos veículos de comunicação, da agenda dos partidos, da agenda das lideranças políticas, a partir desta semana, com mais visibilidade, porque teremos, repito, a partir da próxima quinta-feira, a janela partidária, que se estende até o dia primeiro de abril. É um período que faz parte do calendário das eleições de dois mil e vinte e dois. E aqui, você tem a oportunidade de saber mais, muito mais, com a análise do jornalista Beto Almeida sobre a janela partidária, sobre a migração entre os deputados estaduais e federais da bancada do Ceará e também dos integrantes da Assembleia Legislativa. E na reta final do Bate-Papo Político, Beto, nesta segunda-feira, quero registrar aqui a audiência da Noelia, que está em São Luís do Curu, Erlo Saraiva, em Independência, Luiz Teles está em Crato, André em São Benedito, Flávia em Juazeiro do Norte, também em Juazeiro a Vanessa Sobreira, Francisco Irineu está no interior de São Paulo, nos acompanhando no Jornal Alerta Geral, Maria em Capistrano, Ana em Viçosa do Ceará, Carlos Leôncio em Aracati e Flávia em Juazeiro do Norte. Final da nossa conversa, desejo a você, Beto Almeida, aos nossos ouvintes, um bom começo de semana. Um bom dia a todos e até amanhã. Um bom dia a todos e até amanhã.